E aí galera, é por isso que eu bebo com Rony e Marcelo, os fora da lei. A noite inteira sem dormir, rolando pra lá e pra cá. A minha cama está vazia, está sobrando um travesseiro. Quem eu amo foi embora e até hoje ainda não me ligou. É por isso que eu bebo, vou beber até cair. Vou dormir pelas calçadas até ela voltar pra mim. Sem ela na minha vida, eu perdi a direção. É igual o céu sem lua, andando na escuridão. A toalha que ela enxugou, ainda sinto o cheiro dela. No quarto é só recordações, eu morro de amor por ela. Sou igual um passarinho, que na gaiola alguém fechou. Tirando a sua liberdade, a minha ela levou. Eu passo a noite na rua, bebendo e pensando nela. O sereno da madrugada, que vai caindo e está tão frio. Só não congelar a saudade do meu coração. É por isso que eu bebo, vou beber até cair. Vou dormir pelas calçadas até ela voltar pra mim. Sem ela na minha vida, eu perdi a direção. É igual o céu sem lua, andando na escuridão. A toalha que ela enxugou, ainda sinto o cheiro dela. No quarto é só recordações, eu morro de amor por ela. Sou igual um passarinho, que na gaiola alguém fechou. Tirando a sua liberdade, a minha ela levou. Sem ela na minha vida, eu perdi a direção. É igual o céu sem lua, andando na escuridão.